O que me espantou muito foi você colocar o teto verde, o telhado verde com a grama, e esse tratamento de águas, em que ele finalizava com um projeto paisagístico, na verdade. É, vai para um laguinho, toda água que eu utilizo vai para um laguinho, já tem peixes lá, tem mais de um palmo, os peixinhos já estão bem crescidinhos, significa que a água está bem saudável, eu tenho a minha consciência super tranquila de que eu reaproveito toda a água que a gente utiliza lá no ateliê, isso para mim é uma coisa de grande prazer, sempre que eu posso receber alguém lá e falar sobre esse projeto, eu gosto muito. E numa região que a gente tem ainda grave problema de saneamento ambiental, e cria graves impactos no meio ambiente, a Baixada Fluminense, que por sinal tem um patrimônio ambiental fantástico, a gente se conheceu também um pouco na briga também da não implantação do aterro lá em Adrianopte, nenhum problema contra o aterro, o problema é onde é que era o aterro, assim como a gente foi contrário à questão do aterro em Seropédica, que recebe hoje boa parte de resíduos do Rio de Janeiro. Mas a gente acha que o patrimônio, o perfil da região, principalmente na área de entorno da reserva biológica de Tiguá, patrimônio da humanidade, tinha que ter um outro entendimento. Muita gente não sabe que a gente tem uma reserva ali que é o quê? Seis, sete vezes maior do que a Floresta da Tijuca? Sim. Que, aliás, a Floresta da Tijuca, as mudas saíram de lá. Esse é um dado histórico que... A Floresta da Tijuca é filhote de Tiguá. É filhote, você não disse, não, cara. Sério, a gente foi pesquisar isso. Não, Pedro ainda... Me fugiu o nome do paisagista, não sei se foi um paisagista, ou do responsável, disse um coronel, um paisagista, naquela época do Império, em que, assim como fizeram a captação de água lá da região, com as linhas pretas, lá da região de Tiguá e de Jaceruba, também as mudas para refranitar a Tijuca, e o entorno também saíram lá de Tiguá. Então a gente tem um patrimônio gigantesco que não é... A Floresta da Tijuca é filhote de Tijuca.